A Câmara Municipal de Anápolis realizou uma audiência pública na manhã de terça-feira, 19 de novembro, para falar sobre o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Por iniciativa do vereador Paulo de Lima, a solenidade debateu sobre a construção do centro de internação de menores no município. Foi um pedido do CMTCA, do Conselho da Criança do Município, que marcou essa grande audiência pública. A gente decidiu, definitivamente, sobre a construção do centro de internação de Anápolis, que está em demanda há muitos anos, essa procura. O doutor Carlos Imonge tem procurado, tem arrumado a verba e agora o governo liberou a área, estão esperando a licitação, que já foi duas vezes cancelada e agora pela terceira vez. Então, que essa demora toda, o pessoal do Conselho e toda a população em Anápolis, o pessoal que precisa do centro de internação, acabou provocando essa grande audiência pública para a gente resolver esse problema definitivamente, falando com o governador para ver se a gente consegue agora o início da construção e já tem a verba, já tem a área, tem tudo mais. O vereador disse que a Câmara está cumprindo seu papel com essa propositura. Estamos aqui para colaborar, para ouvir as pessoas e ajudar. Nós estamos aqui só como inspetor da coisa, nós estamos aqui para ajudar o pessoal a desenvolver esse assunto aqui hoje, que seja importante não só para o município, mas para todo o entorno de Anápolis, que é muito necessário. Hoje, os nossos adolescentes ficam lá, juntamente no quartel, junto com os policiais, um local adequado para o local de apreensão dos jovens, para você voltar a ir na sociedade. Isso é complicado por isso. Então, centro de internação já é feito pelo governo federal e em todos os municípios do Brasil vai ter um centro de internação. Não todos os municípios pequenos, os maiores, como Anápolis e outras cidades, terão um centro de internação igual o nosso aqui, com capacidade boa de pessoas para se internar e para se recuperar. O juiz da Infância e Juventude de Anápolis, Dr. Carlos Limonge, disse que só acredita na construção do centro de internação quando a obra estiver pronta. Eu ainda do papel, foram duas licitações frustradas, agora está indo para a terceira e eu só acredito na hora que eu vejo ali a construção realmente se efetivando. O deputado estadual, Carlos Antônio, disse que o tema da audiência é de grande relevância e que o processo para a concretização da obra já está definido. Qualquer iniciativa que tente fortalecer uma conquista acaba sendo importante. Essa audiência pública também é importante, até para relembrar o compromisso do governo para a construção desse centro de internação de menores na cidade de Anápolis e agora é aguardar o desenrolar. É bem verdade que a audiência pública acontece num momento já praticamente de tudo definido, que é a questão da licitação, que está a sua abertura marcada para o próximo dia 28 de novembro, mas eu acho que louvável a iniciativa.